Diretamente do Morel! Alô, minha comunidade! Alô, Tijuca! Dá um show, bateria! Toca, pura cadência! Adoro, adoro! Alô, Casa Grande! Nossa! Essa mata é sua, é sua! Vem provar doce mel, doce mel! Guarananda, Tijuca! Vem brincar no Morel! Erê, essa mata é sua, é sua! Erê, vem provar doce mel, doce mel! Guarananda, Tijuca! Vem brincar no Morel! Alto céu, Itupana e Urubarim! Suas forças se vão fluir! A energia de Monanque, que liga o bem e o mal! O lugar, onde as pedras podiam falar! Onde irmãos explodavam, a beleza sem voar! A ilhão, bela e habilidosa! Mas a copra vilosa, usa a força de tocar! Que nasce Cauê! O que olhos alegres e crente, presença tão breve! A injecidade, socorro e a malta! A menace Cauê! A menace Cauê! O clube, seus olhos alegres! O sol do imposto vem e é maior! A menina existia! Vida ligeira, passageira, lotada no sol, luta por emoção! De pele, de beira, os frutos de uma narizante! Vida inocente, vira semente, é o som de uma ave a cantar! Fora é simponente, o povo do Guaraná! E se a pobreza e o povo chegarem na aldeia! Deixa a força, a mal é refugio! E sorrir quando o sol reluce! Esses direitos vão perder, e o amor vai vencer! Essa mata é sua, é sua! Vem provar doce mel, doce mel, Guaraná da Tijuca, vem brincar com o Boréu! Essa mata é sua, é sua! Vem provar doce mel, doce mel, Guaraná da Tijuca, vem brincar com o Boréu! Alto céu, vindo, Pana e Urubari! Duas forças que vão fluir, a energia de bondante que liga o bem e o mal! O lugar, o lugar, onde as pedras podiam falar, onde irmãos escutavam, a beleza circular! A milhão, que vai a milhão, que vai a milhão, mas a cobra rilosa, usa a cor pra lutar! Vem naza, que são o förmão, eu fui! Pana e Urubari! De olhos alegres! Sempre é 함께, presença tão breve! A ingenuidade, o fume, a maldade Menage ao eu, no fim Seus olhos alegres, hoje o bem é maior O bem sempre vence, vai resistir Vida ligeira, passageira Cantada no sol, luta por emoção De pele vermelha Os frutos de uma nação Vira inocente, vira semente É o som de uma ave a cantar Glória é imponente O povo do Guaraná E se a cobiça e o povo chegarem na aldeia Deixa a força, a mal é ressurgir E sorrir quando o sol é luz Nesse dia eles vão temer E o amor vai vencer Essa mata é sua, é sua Vem provar doze mel, doze mel Guaraná da tijuca, vem brincar com o boel Essa mata é sua, é sua Vem provar doze mel, doze mel Guaraná da tijuca, vem brincar com o boel Guaraná da tijuca, vem brincar com o boel Tijuca! Adoro! Adoro!